...espaço ou decisão motivados. Óbvio que a decisão tem que ser motivada, porque é com base na motivação que foi dada, na explicitação daquele motivo, é que você vai contraditar amplamente se defender. Porque se ele dá uma decisão, por exemplo, fulano vai receber a penalidade X e ponto, mas não disse o porquê, como é que você vai se defender? Ok? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Para atendimento dos princípios previstos nesse artigo, serão asseguradas às partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vistas, de recorrer. Ok? Somente... Deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamental, as provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então, vamos lá. Eu posso apresentar provas? Posso. Meu direito de amplamente se defender o contraditório, o devido processo legal. Porém, se essa prova que está sendo apresentada é uma prova ilícita, beleza, ela pode ser recusada. Se ela é uma prova impertinente, beleza, ela pode ser recusada. Lembrando que a prova ilícita, ela contamina o processo, que é a teoria da árvore e dos frutos envenenados. Ok? Não vou adentrar na exceção da possibilidade de utilização de uma prova ilícita, que não é o nosso objetivo aqui. Ok? Impertinente, ela não é pertinente. Desnecessária, mesma coisa. A palavra fala por si só. Ou protelatórias. O que é uma prova protelatória? É aquela que vai empurrar com a barriga, que vai enrolar, vai jogar aquilo ali para frente. Aquilo ali é uma prova protelatória. Perfeito? Então, elas não são admitidas, elas poderão ser recusadas. Ok? Artigo 23. É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder para defesa de direitos. Ou seja, toda pessoa tem esse direito, independentemente do direito de pagamento de taxas. Por quê? Se não tiver nenhuma condição e ainda que seja cobrado algo, ela comprova sua hipossuficiência e ela vai ter esse direito. Se não, eu vou estar negando o acesso dela. Eu vou estar ferindo a Constituição Federal, impedindo que ela venha ter o quê? O devido processo legal, o contraditório ampla defesa. Perfeito? O seu direito de arguir. Ok? Vamos lá. Parágrafo único. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos, ou por ato especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos, e interesses coletivos ou individuais dos seus membros. O que eu quero que você fique atento? As entidades associativas, as associações, show de bola, quando expressamente autorizada nos estatutos, ou em algum ato especial, e os sindicatos. Então, eu estou falando das associações e dos sindicatos. Eles podem exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos seus membros. Cuidado! Ele está colocando algum prazo de tempo para estar aberto a essa associação? Não! Ele não está colocando. Então, não dá mole, porque ele vai colocar na tua prova as entidades associativas constituídas há mais de um ano. Por quê? Se você for estudar a Constituição Federal e outras legislações, as entidades associativas, elas só podem praticar determinados atos nesses moldes. Mas ele não está cobrando isso aqui nesse artigo, pelo menos para você. Então, fique atento. Não dá mole quanto a isso aí. Ok? Vamos lá. Artigo 24. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Então, ela tem que aceitar. Ela não pode recusar a protocolização da ação. Se mais à frente ela vai negar, vai arquivar e beleza. O problema é, lá na frente é outro motivo, mas ela não pode se negar. Gente, outra coisa. Por que eu estou falando aqui de sindicato ou entidade associativa? Por quê? Você sabe que o militar, ele não pode se sindicalizar. Então, ele se associa diferentemente dos outros servidores públicos. Ok? Tá? Então, a gente tem que ficar atento para esses detalhezinhos aí. Por quê? Gente, concurso público não é difícil você ser aprovado. Não é difícil é você lembrar desses detalhezinhos aqui. Não tem nada de especial aqui que só um cara muito inteligente vai saber. Não. Basta que você seja esforçado e você vai passar. É o que eu falo. Eu, professor Geraldo, eu sou servidor público. Quem já tem aula comigo sabe. Sou servidor público. Se eu passei, qualquer uma pessoa passa. Eu sou tão normal quanto você. Eu sou tão ser humano quanto você. Eu gosto das mesmas coisas que você gosta. Entendeu? Então, vem para cá. Tá? Artigo 27. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Perfeito? Vai permanecer lá. Por quê? Durante a instrução. Porque qualquer prova, qualquer diligência, já sabe onde está lá aquele processo. Tá bom? Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante de espaço motivado, autorizar a consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Ou seja, a parte interessada foi lá e provocou a administração pública e foi aberto um processo administrativo. Dentro daquele processo administrativo, entenderam que aquele interesse é de repercussão geral. Então, eles podem abrir consulta pública? Pode. Desde que isso não venha prejudicar o interesse daquela parte interessada, aquela que moveu a abertura inicial daquele processo. Entendeu, galera? Então, se for de interesse geral, eu posso colocar isso aí. Beleza? Para fazer consulta pública. Aberta a consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que os autos possam ser examinados pelos interessados, fixando-se prazo para oferecimento de alegações inscritas. Então, vamos lá. Como assim? Eu vou divulgar por meio oficial. Um exemplo é o Diário Oficial. O próprio Diário Oficial é um exemplo? Sim. Geraldo, lá não tem Diário Oficial. Jornal de Grande Circulação. Não tem. Mecanismo de comunicação em massa. Ok? Comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas constitui o direito de obter da administração a resposta fundamentada. Vamos lá. Então, foi aberta a consulta pública. Beleza? Só o fato de eu pisei lá dentro e eu compareci eu sou interessado? Não. Eu não sou interessado. Porém, eu passo a ter o direito de obter o quê? Da administração uma resposta fundamentada. Isso não me configura, não me coloca no direito de interessado, na condição, perdão, de interessado. Mas, a partir desse momento, eu exijo que a administração pública me dê uma resposta a respeito disso. e ela passa a ser obrigada a fazer isso. Antes de tomar a decisão, a juízo da autoridade diante da relevância da questão poderá ser realizada a audiência pública para debates sobre a matéria do processo. E a gente já sabe que isso pode ser feito. Os órgãos e entidades da administração em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação do administrado diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Ou seja, se for em matéria relevante eu posso permitir que os administrados venham participar daquele debate. Seja através dos seus sindicatos, das suas associações. Perfeito? Ah, eu tenho a associação dos catadores de material reciclável. Beleza. E tal processo, procedimento, ele visa afetar ou influir algum interesse ligado a ele. Beleza, eles podem participar? Podem. É o que a gente percebe aqui. Ok? Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação dos administrados deverão ser acompanhados da indicação do procedimento adotado. Perfeito? Nada a falar. O prazo máximo para a decisão de requerimento de qualquer espécie apresentados à administração será de 120 dias e se outro não for igualmente estabelecido. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte, o prazo máximo, porque na prova o examinador ele vai jogar lá prazo mínimo, não, o prazo é máximo para a decisão dos requerimentos, seja ele de qualquer espécie que for apresentada à administração pública. O prazo é de 120 dias. O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, você lembra que eu falei lá atrás para você que quando eu tiver uma legislação específica e eu aplico a específica, ele deixa claro isso daqui no final, aqui ó, se outro não for legalmente estabelecido, óbvio, que se eu tenho algum outro prazo em lei específica, aplicar-se-á o prazo determinado em lei específica, ok? Então não vamos dar mole com relação a isso daí. Tá bom, meus amigos? Estamos juntos, vamos adiante. Olha lá, ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa salvo previsão legal ou regulamentar em contrário, ou seja, ultrapassado o prazo sem decisão, ou seja, não foi dado decisão naquele prazo de 120 dias. O interessado poderá considerar rejeitado o seu requerimento na esfera administrativa, ou seja, ele foi lá e protocolizou o requerimento, não deram decisão no prazo estabelecido, considerou ele o quê? Rejeitado. Perfeito? Agora é óbvio, salvo previsão legal ou regulamento em contrário, que às vezes eu posso ter algum regulamento que trata de maneira específica como vai ser a rejeição ou a inércia da administração pública. Eu te chamo para cá, que você está percebendo que se a administração pública ela não deu decisão, ela se manteve inerte. A inércia da administração pública aqui, vai ser considerada como o quê? Rejeitado. Beleza? Rejeitado o seu requerimento. Então, isso daqui é um exemplo vivo aonde a inércia produzirá efeitos jurídicos. muito se discute a respeito da produção dos efeitos jurídicos diante de uma inércia da administração, do silêncio administrativo. Via de regra, o silêncio administrativo só produz efeitos quando a lei disser que ele vai produzir. Aqui, ela se manteve silente, logo, entende ser rejeitado ele produzindo efeitos jurídicos. Isso daqui é só para você ficar com a matéria mais sedimentada e mais amarradinha aí, tá bom? Quando a complexidade da questão envolvida não permitiu o atendimento no prazo previsto nesse artigo, a autoridade se identificará o interessado das providências até então tomadas sem prejuízo do disposto do parágrafo anterior. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele está falando o seguinte, a complexidade é tamanha. Não deu para te responder naquele prazo de 120 dias ou então de forma específica algum que tenha sido determinado. Mas eu vou deixar você ciente de tudo que eu fiz. Correto? Lógico. Sem levar em consideração isso daqui. Ok? Então, vamos embora. Parágrafo terceiro. O disposto no parágrafo primeiro desse artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento. Ou seja, tem que apreciar o requerimento. Isso daí é óbvio, tá? Nenhuma sanção administrativa será aplicada à pessoa física ou jurídica pela administração pública sem que ele seja segurada a ampla defesa em procedimento sancionatório. Galera, beleza. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Artigo quinto inciso cinquenta e cinco da Constituição Federal. eu tenho que permitir seja lá qual fosse é uma sanção ainda que seja administrativa eu tenho que permitir o quê? O contraditório e a ampla defesa. É o que preza aqui o artigo 62. Estamos juntos meus amigos. Perfeito. Vamos lá então. No curso do procedimento em caso de extrema urgência antes dele a administração poderá adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à eficácia do alto final. Ou seja ela pode tomar qualquer outra medida cautelar. Perfeito? Me dá um exemplo de medida cautelar? Sim. A indisponibilidade dos bens. Os bens eles podem ser determinados indisponíveis a título de medida cautelar. Perfeito? Vamos lá. O procedimento sancionatório observará salvo legislação específica e seguintes regras. Então vamos lá. Aqui ó é a regra geral. Ok? Então você escreve aí ó regra geral. Porque se eu tiver legislação específica eu vou aplicar a legislação específica. Ok? Vambora. Ele diz aí ó o procedimento sancionatório observará salvo legislação específica as seguintes regras. 1. Verificada a ocorrência de infração administrativa será instaurado o respectivo procedimento para sua apuração. Óbvio. Beleza? Uma vez verificada uma infração administrativa instaura-se o procedimento para verificar até mesmo porque é dentro desse procedimento que vai ser exercido o quê? o contraditório e a ampla defesa. Ok? O ato de instauração expedido pela autoridade competente indicará os fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável. O que é isso? Vamos lá. Só para você entender. Eu tive aqui um fato na qual gerou a abertura de um procedimento administrativo. Esse fato ele tem que estar o quê? tipificado. Ou seja, previsto em lei como uma conduta negativa. Perfeito? E essa tipificação vai dizer qual é a infração que foi cometida. E depois eu também tenho que ter o quê? A sanção a ser aplicada. o que ele está dizendo aqui no inciso 2? O ato de instauração expedido pela autoridade competente indicará os fatos que ocorreram em que se baseia as normas pertinentes à infração ou seja, que faz a tipificação dessa infração e a sanção que pode ser aplicável. Perfeito? E aí eu tenho a instauração desse procedimento administrativo. Tá? O acusado será citado ou intimado com cópia do ato de instauração para que em 15 dias oferecer a defesa ou indicar as provas que pretenda produzir. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que gravar aqui é o prazo para a defesa 15 dias. Tá? 15 dias. Ok? Ele vai ser citado ou intimado 15 dias. Tá bom? Com cópia do ato de instauração porque o próprio ato de instauração vai trazer qual é o fato qual é a tipificação da infração e a sanção possivelmente a ser aplicada aquele caso. Então ele já vai saber o quê? O que ele vai falar? O que ele vai responder? Correto? Isso tem que ser dado a publicidade a ele para ele poder exercer da melhor forma possível o contraditório ampla defesa. Caso haja requerimento para produção de provas a autoridade apreciará a sua pertinência em despacho motivado. Ou seja ele pode pedir que a administração pública venha apresentar alguma prova ou ele fazer requisição de determinadas provas sim e isso vai ser analisado em despacho a sua pertinência se vale se não vale se é pertinente se não é vamos lá o acusado será intimado para manifestar-se em sete dias sobre os documentos juntados aos autos pela autoridade sem maior prazo se maior prazo não lhe for assinado em face da complexidade da prova então via de regra ele vai se manifestar em sete dias se for uma prova complexa pode ser aberto maior prazo ok? Acompanhar a produção das provas orais com antecedência mínima de dois dias ou seja vai ser dado vai ser marcado uma prova oral uma testemunha vai ser ouvida eu vou avisá-lo com antecedência mínima de dois dias ok? o que você vai fazer aqui ó sublinha sete dias sublinha aqui ó dois dias porque até agora ele não falou dias úteis cuidado que na hora da prova ele bota igualzinho aqui mas bota dia útil ele bota igualzinho aqui mas bota dia útil e isso te arrebenta na hora da prova ok? formular quesitos e indicar assistente técnico quando necessário prova pericial em sete dias ou seja ele pode ter um assistente técnico para poder melhor ajudar na produção daquela prova pericial ou acompanhar a prova pericial sim ó concluída a instrução apresentar em sete dias suas alegações finais então o prazo para alegações finais sete dias perfeito? antes da decisão será ouvido o órgão de consultoria jurídica então antes da decisão antes da decisão antes da decisão antes da decisão eu ouço o órgão de consultoria jurídica perfeito? foi? porque na prova ele vai colocar aqui para ser decidido ele vai ouvir o órgão de consultoria jurídica para produzir tal decisão cuidado é antes da decisão a decisão devidamente motivada será proferida no prazo máximo de 20 dias notificando-se os interessados por publicação no diário oficial então o prazo máximo para a decisão é de quanto? 20 dias e vai fazer isso através de que? diário oficial eu vou notificar através do diário oficial ok? foi? agora por que eu tenho que notificar dessa decisão? porque caso essa decisão seja contrária aos interesses daquele particular o que vai ter que fazer? eu vou ter que obedecer o contraditório para a defesa porque da decisão cabe recurso é o índice 18 da decisão caberá recurso ok? vamos lá onde está ruim tudo está caindo vamos lá artigo 64 o procedimento sancionatório será sigiloso até a decisão final salvo em relação ao acusado seu procurador ou o terceiro que demonstre legítimo interesse então é óbvio ele é sigiloso para os demais agora para o acusado o seu procurador ou seja o seu defensor ou para o terceiro que demonstre um legítimo interesse naquela questão aí beleza não há de você falar em processo sigiloso tá bom? vamos lá incidirá em infração disciplinar grave o servidor que por qualquer forma divulgar irregularmente informações relativas a acusação ao acusado ou a procedimento então aquele servidor que deixou vazar uma informação aquele que deixou vazar aqui ó ele vai incidir em infração disciplinar grave cuidado que na prova ele repete o estrito texto da lei bota igualzinho e bota gravíssima ou bota o que? média não vai dar mole quanto a isso ok? não vamos dar mole quanto a isso não permito que você faça isso ok? vamos lá 65 aquele que pretender aquele que pretender da fazenda pública ressarcimento por danos causados por agente público agindo nessa qualidade poderá requerê-lo administrativamente observadas as seguintes regras vamos lá a partir do momento que um servidor ele causou um dano na qualidade de servidor público é óbvio que gera responsabilidade civil do estado que está no artigo 37 parágrafo 6 da constituição federal beleza? que a gente aplica a teoria do risco administrativo contudo aqui ele está dizendo que ele pode pleitear na esfera administrativa que é um passo antes dele entrar na judicial porque a judicial demora ele é procrastinada e ainda gasta dinheiro para isso aqui não ele pode pleitear na esfera administrativa e é o que a gente passa a ver a partir do inciso 1 aqui agora olha só o requerimento será protocolado na Procuradoria Geral do Estado até 5 anos contados do ato ou o fato que houver dado causa ao dano então qual é o prazo que ele tem para pleitear na esfera administrativa algum dano que tenha sido praticado por um administrador público estando ele nessa qualidade olha que pergunta linda 5 anos esse é o prazo que ele vai ter ok? para pleitear na esfera administrativa ok? vamos lá 2 o protocolo suspende do requerimento suspende nos termos da legislação pertinente a prescrição da ação de responsabilidade contra o Estado pelo período que durar sua tramitação então a partir do momento que foi protocolizado eu suspendo beleza? eu suspendo aquele prazo perfeito? a prescrição o requerimento conterá os requisitos do artigo 54 devendo trazer indicação precisa do montante atualizado da indenização pretendida e declaração de que o interessado concorda com as condições contidas nesse artigo e nos subsequentes ou seja ele vai declarar que concorda com tudo que está escrito aqui e vai dizer olha o valor que eu quero receber do Estado é de 10 mil mas peraí esse 10 mil atualizado mais isso mais aquilo mais aquilo outro vai dar x esse é o valor que eu pretendo receber do Estado então já vai estar colocado isso daí tudinho nesse procedimento o procedimento dirigido ao procurador do Estado observará as regras do artigo 50 e 5 beleza? a decisão do requerimento caberá ao procurador geral do Estado que é o PGE ou ao dirigente de entidade descentralizada que recorrerão dê ofício ao governador nas hipóteses previstas em regulamento então a decisão cabe a quem? ao PGE ao procurador geral do Estado ou então ao dirigente daquela entidade descentralizada para tudo o que é uma entidade descentralizada? lembra? eu tenho a centralização a desconcentração a descentralização na desconcentração eu tenho a criação de órgãos na descentralização eu tenho a criação de entidades e a descentralização eu tenho quem? autarquias empresas públicas e sociedades economistas e fundações tá bom? vamos lá acolhido em definitivo o pedido total ou parcialmente será feita em 15 dias a inscrição em registro cronológico do valor atualizado do débito intimando-se o interessado beleza? por que que eu faço esse registro cronológico? porque ele vai entrar na fila do precatório para receber ok? a ausência de manifestação expressa do interessado em 10 dias contados da intimação implicará em concordância com o valor inscrito caso não concorde com esse valor o interessado poderá no mesmo prazo apresentar da existência cancelando-se a inscrição e arquivamento arquivando-se os autos o que que é isso? ele foi lá e fala que deve precisa de 50 mil que a administração vem indenizar a administração vai lá e fala pra ele com testa fala que dá 5 mil se ele não falar nada ele aceitou tacitamente os 5 mil que é o prazo de 10 dias agora se ele falar ele tem um prazo de 10 dias pra dizer que não quer que conteste aquilo beleza? e se a administração insistir com isso o que que ele faz? arquiva aí eu vou procurar a esfera judicial porque eu tentei na administrativa e não resolveu o meu problema tá? os débitos inscritos até dia 1º de julho serão pagos até o último dia útil do exercício seguinte e conta de dotação orçamentária específica tá? vamos lá o depósito em conta aberta em favor do interessado valor do valor inscrito atualizado monetariamente até o mês do pagamento importará em quitação do débito o interessado mediante prévia notificação à administração poderá considerar indefinido seu requerimento caso o pagamento não se realize na forma prevista nos incisos 8 e 9 que é o que a gente acabou de ver aqui agora quando o interessado utilizar-se da faculdade prevista nos incisos 7 parte final e 10 poderá perderá perdão qualquer efeito o ato que tiver acolhido o pedido o pedido não se podendo invocá-lo como reconhecimento da responsabilidade administrativa o que ele quer dizer com isso? aqui ele está dizendo que se não for depositado ele vai lá e não quer mais beleza aqui ó não vai mais a mesma coisa lá no 7 tá bom? que ele não reconheceu aquilo o que que acontece? o fato da administração ele deve achou que deveria receber 30 a administração só acreditou e só quer pagar 5 aí ele fala o que? 5 eu não aceito beleza o que que ele está dizendo aqui no parágrafo primeiro? quer dizer o seguinte tá já que eu não aceito então arquiva que eu vou para a esfera judicial o fato da administração pública entender que deve pagar 5 não quer dizer que ela tenha reconhecido a responsabilidade civil que lá na frente no judiciário ele pode entender que de fato não existiu e a administração não ter nem que ressaciar nada então fica na atividade aí tá? isso aqui não é um reconhecimento ele já parte pra lá já só pra discutir valores não zera e começa tudo do início ok? vambora devidamente autorizado pelo governador o procurador-geral do estado poderá delegar no âmbito da administração centralizada a competência prevista no inciso 5 hipótese em que o delegante tornasse-a a instância máxima de recurso perfeito? tranquilo? assegurado nos termos do artigo 5º inciso 34 alínea B da constituição federal a expedição de certidão sobre os atos contratos decisões ou pareceres constantes de registro ou autos de procedimentos em poder da administração pública ressalvado disposto do artigo 75 perfeito? olha aí parágrafo único aí certidões serão expedidas sob a forma de relato ou mediante cópia reprográfica dos elementos pretendidos o que que é isso? relato vai relatar tudo aquilo que aconteceu dentro da certidão ou então cópia reprográfica é a xerox tira a cópia de tudo e entrega aquelas cópias todas perfeito? eu vou finalizar aqui com 73 com você que nosso horário está estourando tá bom? para o exercício do direito previsto no artigo anterior o interessado deverá protocolar requerimento no órgão competente independentemente de qualquer pagamento especificando os elementos que pretende ver certificados perfeito? então ele vai fazer o seguinte aqui ó ele não precisa aqui ó ele não precisa de pagar porque é independente de qualquer pagamento e ele ainda vai dizer eu quero a página tal, tal, tal e tal certificados especificados perfeito? ele vai dizer para a administração o que ele quer ok? meus amigos a gente encerra aqui esse bloquinho de uma hora e a gente dá continuidade a partir do artigo 74 na sua próxima aula não esqueça não esqueça nós estamos juntos até o final cola comigo porque eu sei o que você precisa para ser aprovado ok? agradeça a sua presença até o final e que papai do céu continue abençoando grandiosamente seu estudo uma boa tarde uma boa noite um bom dia seja lá qual for o horário que você esteja nos assistindo eu tenho certeza que a tua aprovação vai chegar beijo grande fica com Deus tchau, tchau galera clica clica